Música Banda Municipal Marcial Tradicional de Alagoinha Sigla, tradicional, categoria Banda Marcial Show Município, Alagoinha Fundada em torre de juros de 1992 Presidente, Paulo Sérgio Regentes, Henrique Franco, Paulo Sérgio e José Nilson Ferreira Dirigente, secretário, Roberto Veloso Lira Demais diretores, Elton Lima, Diego Santana, Helder Goy Marcos Santos e Wesley Silva Coreógrafos, José Nilson Ferreira e Marcos Vinícius, Roberto Henrique e Franco Coreógrafos, Chantê Mais Henrique Franco, Paulo Sérgio Silva Batista José Nilson Ferreira e Marcos Vinícius Roteirista, Paulo Sérgio Mó, Helder Goy Repertório do Circo Moderno ao Circo Saltibancos Tradicional em julgamento O que foi, Baladinho? Não sabia o que eu vou poder a verdade, Baladinho? Eu tô pedindo! Estou fazendo uma soneca! Isso é uma soneca, Baladinho! É sim, vai lá em toma, adianta! É um show, né? Exatamente, Baladinho! Boa noite, galera! Boa noite! Boa noite, comissão jogadora! Boa noite! Boa noite! Boa noite ao pessoal da live! Nós estamos na TV Bandas e Pamparras, Baladinho! Boa noite! Boa noite! Vamos dar um salve para o Iago! Vamos! Um, dois, três... SAUVE! Olha, tá ali! Olha quem tá ali, gente! É o Marcão do Baú! É o Barão do Marcão! E também tem ele! TV Bandas e Pamparras, o Léo! Léo! Léo tá tão gostoso! Vamos lá, dos cachorros! Vamos! O que é que eu faço agora? Me diga! Os pinicos, papai! Os pinicos? Cadê os pinicos? Os pinicos, papai! Os pinicos, papai! Os pinicos! Não sei o que está aqui! Não sabe, papai! Ele te deixou pra parar! Aqui, os pinicos! Isso! O que é que ele faz com os pinicos? Tem o número um e o número dois! Se eu fico com o número dois, você com o número um! Vamos jogar, galera! Uhhhh! E vamos lá ao VIP, a palata! Ah! Que ela matou! Lá! Lá! Na bar savezão! exhauste! Outro! Jó! Uhhh! A CIDADE NO BRASIL 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 E agora, segunda peça, vamos convidar o maestro Henrique Franco, para trazer para a gente, Igor Aranjo Mista! E agora, segunda peça, vamos! 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 E agora, vamos! Aplausos 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 Abertura 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 Chega pessoal, vamos correr o palhaço para entrar no circo que vai começar Abertura Chega, chega Chega crianças Chega crianças Se vocês contribuírem com nós, vocês vão ganhar a entrada do nosso circo e o nosso espetáculo vai começar Onde tem espetáculo? Onde tem espetáculo? E o palhaço que é? E o palhaço que é? Onde tem espetáculo? Onde tem espetáculo? E o palhaço que é? E o palhaço que é? E o palhaço que é? Vamos lá minha gente, vamos aceitar aquele espetáculo vai começar Cadê a bandinha? Abertura Cadê a bandinha? Estou esperando a bandinha Onde tem espetáculo? Onde tem espetáculo? Estou esperando a espetáculo? E o palhaço que é? E o palhaço que é? Cadê o rejeito? O rejeito? O rejeito? Cadê o rejeito? Tem a rejeito, bota a pontinha pra tocar Com vocês, pirata de pirim-pirim É o marabalista É o chão Eles falam e o guardado É o circo do barrigo Tem a rejeito, bota a pontinha Ai que ó gostoso que a gente Vamos ali Alegria É o chão É o chão É o chão É o marabalista Alegria É o marabalista É o marabalista E agora, com vocês, o grupo da França, o Gravide François Thierry! E agora, com vocês! E agora, com vocês, o grupo da França, o Gravide François Thierry! E agora, com vocês! 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 E agora! E agora, com vocês! E agora, com vocês! E agora, com vocês!